Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. A pergunta da semana é, você já teve algum clique que te fez pensar diferente e melhor ainda, começar a agir diferente na sua administração das finanças? Você se lembra do que disparou o insight para você? Qual foi o estímulo? Se você já teve essa experiência, compartilhe aqui. Quem sabe ajuda os outros a também descobrir maneiras de se organizar melhor.